Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada pra gente falar sem perder tempo Diego, foi A notícia que eu botei aqui no chat cabe mencionar agora? Não, a gente fala no terceiro bloco Ok Beleza Porque agora é hora do... Essa é a hora de botar o chapéu do Guilherme Não, ainda não Ah tá Não, ainda não Primeiro a gente vai falar da volta do Insa WeatherTech Insa WeatherTech retornando à temporada 2020 em Daytona Não, não teve prova de 24 horas não, queridos ouvidos Foi uma prova mais curta de 2 horas Foi no começo do ano Oi? Já foi no começo do ano não? Sim, exatamente Aí que a gente fala Daytona, o pessoal já acha que Ah, prova de 24 horas não 24 horas já teve no começo E agora a prova de 2 horas e 40 Do mesmo jeito que depois vai ter prova De 2 horas e 40 só em Seabree É, Carlos Pode falar Anotou as placas das Mazdas que passaram aí do teu lado? Anotei, cara E passou igual um torpedo Jonathan Bomarito e Harry Chin que não venceram a prova com Oliver Jarvis e Tristan Nunes na segunda posição Depois de 1 hora e 40 na hora final da corrida Ninguém viu mais a Mazda na pista Só o diretor de prova pra dar a bandeirada Sumiram do mapa Sumiram do mapa Aniquilaram todas as chances dos adversários Especialmente do Pipuderani e do Gabi Chaves Que estavam sonhando com uma vitória Ficaram a ver navios Do mesmo jeito, Carlos Que a zigzira da Penske nessa prova É algo incomum, hein? Totalmente incomum E olha que o Hélio fazendo pole Dava sinais de que seria uma prova excelente pro tio Roger Ficou só nos sinais mesmo, né? Porque foi terrível desde o início até eles abandonarem Ele e o Rick Taylor Sim Prova pra esquecer, prova pra riscar completamente Agora, o desempenho do Derani Mesmo com o Bop contra os Cadillacs Ele fez... Ele tirou dois hambúrgueres, alface, queijo, moro especial, cebola pique Pão com gergelim do carro, viu? Ele fez milagre Enquanto o carro conseguia de 21 a 22 voltas Os extintos dele com o tanque Era pra 25 Ok, né? Dava pra imaginar também o seguinte Não dá pra culpar o Gabi Chaves Que foi chamado às pressas pra essa prova Porque o Felipe Nasser também foi detectado com Covid Também está se recuperando na sua residência Mas volta só depois de Seabry Mas o Chaves andou bem Andou, andou Mas assim Que muita gente falou assim Ah, o cara é patético O cara é ruim Ô, Carlos Nós estamos em que país? Carlos Estamos em que país? Pois é, né? La República de las Bananas Aqui, como disse Alquiapeta A República da Banânia Sempre tem que culpar estrangeiro pelas coisas Ah, é porque os estrangeiros Não estão imitando Que o nosso grande Brasil varonil Ah, puta que pariu Caraca, eu fico... Rodrigo O Chaves é ruim Me dá ódio Rodrigo Fala, Eric Cabe mencionar também que essa corrida foi a décima segunda desde 2014 Que não teve nenhuma bandeira amarela Desde 2014 Ah, desde a criação do campeonato, né? É, então, desde que foi criado, obviamente Foi a décima segunda corrida Que não teve nenhuma bandeira amarela Isso é incrível pra uma prova de Endurance Agora outra coisa incrível Se bem que é uma prova curta, né? Não, mas mesmo assim A quantidade de toquinhos que você dá nos outros É maior por ser, vamos dizer, protótipo e turismo Ainda mais que não tenha um... Ainda mais um roval, né? Sim Naquele circuito sensacional Fala, Carlos A largada do Nick Tandy na prova com o GT passando 2 DPI foi show, hein? É, Nick Tandy é um dos pilotos mais subestimados que existem hoje no mundo do Endurance O cara corre muito E que dupla... Cara, na largada ele com o GT Le Mans passando 2 DPI Talvez, ô Carlos, a Porsche Pena que ela vai sair do programa GT Le Mans Não, o GT Le Mans não sei Não Qual que ela vai sair? Ela vai sair do GT Le Mans ou ela vai sair do... GT Le Mans Do GT Pro É só o GT Le Mans, né? É, GT Pro do E.C. É, GT Pro do E.C. Mas não duvide que GT Le Mans também no WeatherTech É uma pena, é um pecado Tomara que seja pra poder evoluir pros protótipos Eu acho que, cara, eu particularmente... Porque o caso do dieselgate ainda tá rendendo fruto pra marca Vai render, vai render até... Bom Até o sol apagar É... É uma... Eu particularmente tenho a opinião de que as categorias de grand turismo não deveriam ter equipes de fábrica As equipes... As fábricas deveriam estar aqui, o nosso modelo é esse E só equipe independente É uma opinião que eu tenho Mas... A Porsche talvez tenha hoje as quatro melhores duplas de grand turismo no mundo É impressionante a qualidade dos caras Vantor, Bruni, Tendi, Bumber É impressionante Patrovic É impressionante E a equipe do seu Rogério que tá começando a... Andar pra trás Não, foi só problema de prova Pensa que anda pra trás Pensa que anda pra trás só quando faz homenagem a Michael Jackson Cadê a vinheta? E olha que nem na Fórmula 1 ela andou pra trás nos anos 70 É verdade É, mas foi rejeite Não, não, não Teve pódio Teve pódio, Eric Não foi rejeite, não Menos, amiguinho Bom, depende A Unix é rejeite e teve pódio também, né? É Bom, aliás, isso é uma... É coisa É... Bom, a classificação da GT Aleman, né? Os pilotos que venceram Antônio Garcia e Jordan Taylor Vitória número... Carlos, fala aí 100 100 vitórias pra Corvette no campeonato Espetacular Pelo amor de Deus, Corvette, continuem correndo Isso, isso, isso Você ouvir de um Fordista Enaltecer a vitória 100 da Chevrolet É coisa assim Guarda, viu? Guarda que você não vai ouvir Vai demorar pra ouvir isso Ainda bem que o programa tá gravado Em segundo e terceiro Fieram as duas duplas da Porsche Na GT Daytona Também teve dobradinha Dobradinha da Einvasser Sullivan Jack Hawksworth E Aaron Tellitz Venceram Thousand Bell Sim, aqueles, querido ouvinte Thousand Bell e Frank Monte Calvo Na segunda posição Matt McMurray E Mario van Bacher Completando na terceira Colocação Próxima etapa Agora A McLaren Que cravou pole na GTD Que azar também Aqueles ali Sai dali direto pro terreiro do pai Joaquim Porque pelo amor de Deus Deu tudo errado Leva pra Joaquim o carro Tipo Abre tudo Vai dar uma geral nisso aí Exatamente A Ayrton Senna deve estar revirando o túmulo Que se tivesse Se tivesse ele viu Meu, põe isso aqui Peça por peça Nada Tá dando O Carlos Na seta O próximo contrapeso Que o carro vai ter Vai ser só os Patuá e Mandinga Pra poder tirar as iguiziras Porque foi tenso, viu? Foi Foi tenso Era toda hora Problema com a McLaren É problema com a McLaren Eu falei, gente Os caras fizeram pole pra isso Fala sério, né? Deixa Próxima prova é a prova curta de Seabren Dia 18 de julho Vamos lá, queridos ouvintes Chegou a hora Agora, né? Tchan, 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 tchan Agora que é a hora Tua Fórmula 1 Fórmula 1 Tá de volta à temporada 2020 Da Fórmula 1 Antes de falar da prova principal, né? Do Agora vai ser assim, queridos ouvintes Quando a gente tiver que falar de Fórmula 1 A lei já vai citar a 2 Já vai citar a 3 Então antes de falar da principal A gente vai citar Não, não vou citar antes, não Citar depois Todas eu falo depois O principal é a Fórmula 1 E a Fórmula 1 foi sensacional Ah, mas teve safety car Prova legal Tem que ter o safety car É... Muita gente dizendo que o piloto do dia foi o Baird Mylander Agora eu escutei a pessoa reclamando Eu escutei a pessoa reclamando Ah, porque não poderia ter colocado o safety car Porque aí fizeram isso pra tentar fazer um negócio mais artificial Amigo Foi bom, não foi? Eric, você não entende Que essa viúvada E essas amantes Só vão sossegar o facho O dia que aparecer um brasileiro andando na frente Ah, vá Eu nem ligo mais Vamos falar de corrida Que é o que importa Exatamente O irmão do meio também É... Walter e Bottas venceu a prova Cara, ele venceu a prova Ele foi um malandrilson Eu vou falar daqui a pouco Carlos Leclerc em segundo Lando Norris em terceiro Não, a corrida não terminou assim na pista Lewis Hamilton de novo Se envolveu em confusão com o Alex Albon O Albon tava passando ele por fora Na curva 4 Ele tentou meter o carro por fora Ele passou o carro por fora O Hamilton acabou embarrigando demais a curva Os dois se tocaram Aliás, parênteses E... Pera aí E... O Albon rodou O Albon voltou pra prova Lá em décimo trololó Foi passando todo mundo Aí o motor quebrou Aliás Muitas quebras de motores nessa prova Aliás... Anos 80 aí Rodrigo Diga Só uma coisinha Eu tava falando sobre Raio Humano Quem errou aqui Foi a Xerimal Que tá falando aqui agora Porque Quando o Hamilton Deu um total Deu um total No Albon Lá em Interlagos O... O Albon tava defendendo posição O que não aconteceu agora Entendeu? Ato falho deste que vos fala Mas... Mas... Malandro Malandro mesmo É o... O... O Nicolas Latif E só faltou um carro Quebrar Pra ele poder Apontar Pra win Cara Aquele... Eu não gosto de falar isso Porque todos andam melhor que eu Mas o Latif É ruim Gente, o Latif Tava tomando 32 segundos Do Ruschel Até o Ruschel Quebrar Olha que se eu sentar Se eu sentar no carro Com a mesma qualidade Que o Latif Acho que eu devo tomar Pelo menos Uns 6 segundos Só dele Ah, o Ruschel É muito melhor piloto O Ruschel É cotado Pra correr na... O Ruschel É cotado pra... Pra correr na... 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 Na Mercedes No ano que vem Mas... Gente, o Latif É ruim demais Desculpa, Latif Você é ruim demais Porém, né? A vaga Quem comprou a vaga Papai! É, só que O outro filho De papai Andou bem pra caramba Até o carro Aguentar Mas o Stroll Fez uma corrida Muito Honesta E o Stroll Eu disse isso Aqui na live Que eu fiz Antes de começar Temporada Nessa última semana Eu disse isso O Stroll É um piloto De qualidade Ele vai mostrar É só dar um carrinho Decente pra ele Que ele vai mostrar As qualidades Mostrou O problema é que Ele vai ferrar O meu modo carreira, né? Oi? O problema é que Ele vai cagar O meu modo carreira O problema é seu E do teu número É... Ô Carlos Oi Ao ponto principal Da prova Lógico O toque Do Hamilton No álbum Colocamos No perfil Da Rádio Show Do Esporte E eu não sei Se o Firmino Fez isso No portal Da Esportes Net Se não fizeram Ouvintes Da Esportes Net Vocês cobram O Firmino, tá? Certo Se a punição De 5 segundos Que o Lewis Hamilton Tomou Né? Os 5 segundos Ao tempo final De prova Que possibilitou Por 195 milésimos Que o Lando Norris Chegasse ao pódio E se tornasse Aos 20 anos O britânico Mais jovem A subir no pódio O terceiro Mais jovem Da história Se o toque Foi justo Ou não O Facebook Só dá duas opções Sim e não Né? Então a gente Teve 73% De pessoas Dizendo que sim O Hamilton Foi o culpado E 27% De pessoas Dizendo que não Que o álbum Que se empolgou demais Eu, Rodrigo Vilela Eu, Rodrigo Vilela Se alguém Foi, entre aspas Culpado A responsabilidade Maior do toque Foi do Hamilton Poderia ter evitado O toque Até porque Até porque Já tinha passado Sim e o álbum Não tinha mais Pra onde ir Ele já tava Em cima da zebra E não tinha mais Como ir Falando mais Do Luizinho Hamilton deu aquela Embarrigadinha De propósito Correu até o risco De abandonar a prova Porém Eu acho Que a punição Foi Pesada Dessa vez Eu, Rodrigo Eu, Rodrigo Porém Uma punição De, por exemplo Cinco posições No grid Na próxima prova Só os pontos Na carteira Alguma coisa Desse tipo Não cinco segundos Eu, Rodrigo Entendeu Mas como só tem Duas opções Sim, o Hamilton Foi mais culpado Do que o álbum Nessa Nessa disputa E tenho quase certeza Que eles levaram Em consideração A disputa Do Leclerc Com o Norris Onde o Leclerc Faz igualzinho E o Norris Recolhe ao máximo Ali eles viram Não, o Hamilton Podia ter feito A mesma coisa Taca cinco segundos Cara Eu já ouvi Não, não Vou jogar depois Essa pergunta Eu ia fazer uma pergunta Mas eu vou jogar pra depois Uma coisa que eu ouvi Agora Eu vou até Eu ia começar Aqui no Daí eu vou passar Alguns comentários Só do pessoal Que comentou Na postagem O Regis Silva Dizendo que o Hamilton Espalhou Mas deixou espaço Pro tailandês Não concordo Mas enfim Deixou espaço Pra mãe dele Só se for, né Não fala assim, Eric Porra Tu não conhece as pessoas Aí o Eduardo Cassola Ele colocaria o meio termo Igual eu fiz Mais ou menos Só que ele tira Totalmente a culpa Do álbum Porque o álbum Tinha um limite De tempo Pra tentar algo Pra poder chegar No Rosberg E o Rosberg Acabaria quebrando depois Mas não interessa Ele tinha E o Rosberg Rodrigo Você falou Botas Rosberg 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 tá em casa Agora Não, depois Depois do Machado falando O gás Gascone Essa foi De ler o meu útero Eu fiquei uns Três minutos Eu acho que ele Tava tão drogado Quanto o Gascone Eu fiquei uns Três minutos Tentando me recuperar Disso O Rafael Condado Colocou O Hamilton Não mudou o traçado Em momento nenhum Foi erro de principiante Você diz É que ele deixou Três opiniões Praticamente Diferentes Do pessoal Tem muita gente Principalmente no F1 Brasil O que comentou O Anderson Dizendo Impossível Dizer que o Hamilton Não errou Deixa eu ver aqui O Frank Nogueira É muito difícil Talvez não Converse punição Também Será que é uma parada? Oi Eu só tava falando Um comentário Não peguei o nome Do cidadão Tipo O maior importante Com a gente comparando Era até o que eu comentava Em off Era o seguinte Uma coisa que eu e o Rodrigo Defendemos Lá no esporte Lá das bolinhas Lá Que é o seguinte Quando acontece Um jogador lesionar outro E o jogador lá Ficar muito tempo parado A gente sempre prega Que o cara Que lesionou o jogador Ele fique fora Pelo mesmo tempo Que o outro Ficou parado Não é isso que eu ia te falar Mais ou menos Um papo que eu vi Agora esses dias Era sobre isso Tipo O cara que Tipo assim Você Na disputa de corrida Você botou o cara pra fora E o cara ficou tipo Prejudicado na corrida Então você faz o seguinte Pega o cidadão Que tocou ele pra fora Bota ele na posição Atrás do outro Que ele tirou Ah ele abandonou Bandeira preta O problema é resolvido É Ouvi um lance desse Assim Cara É muita treta ainda É que acho que Se ficasse muito forte Eu acho que O Hamilton B é o mal Sando o lucro Ele ficou em 4 12 pontos Ora Mas acho que aí Ficaria muito Dependendo da punição Seria um negócio Muito pesado E aniquilaria de vez Qualquer chance De ultrapassagem Eu acho só que A Fórmula 1 tem que Começar a moldar O que é a mudança De traçado Ou não é Sempre que tem Alguma coisa Desse um toque Ah mudou o volante Não mudou o volante Alguma coisa tem Acho que o problema Não foi o volante O problema foi que O Albon já tinha passado Mais de meio o carro E o Hamilton Tinha que ficar quieto Aí vai aquela Miguel O carro deu uma divisada Pro lado Tá bom Não Porque carro pra passar Ele tinha Tinha Ele não tava de Ferrari Não A Ferrari foi um desastre Nessa Não Na moral O Leclerc Parabéns Parabéns Porque ele conseguiu Ele conseguiu Tirar O O lanchezinho lá Que a gente mencionou Toda hora Desculpa Eu vou ter que falar Esse carro da Ferrari É um cocôzinho Ô Carlos Ô Eba O Leclerc No pódio É igual Nessa prova Foi igual Um elefante Em cima da árvore Ninguém sabe Como foi parar Mas tava lá né Mas tava lá E detalhe A imprensa italiana Enalteceu o Leclerc Como super Leclerc Mas também E o Vettel Tipo O Vettel Ficou Ficou embaixo Da formiga Que tá embaixo Do cocô Da mosca Do carnaval Do bandido Mas por culpa dele né Porque ele Foi otimista demais Em querer passar O Carlos Sainz Da forma que ele Tentou passar Total Freou Tudo o que podia Só faltou botar o pé No asfalto Igual o Fred Flins Acabou rodando E foi parar lá Pra trás Agora Falando em Ferrari Você acha que Pra 2021 Eles compraram Gato por Lebre? Depende Da empolgação Do Carlos Sainz Porque ele já começou A chear com o Lando Norris Nessa prova Ah é o que ele quis Me jogar pra fora Falar Pô inferno Troféu Janis Joplin Da semana Pro Sainz né Coitada Da Janis Joplin Vocês também Vocês castigam Os outros demais Ah eu falo Troféu Janis Joplin Por causa da música Dela né Qual delas Ah meu Deus Compar a message Pra mim Não Vai baby Ah tá Meu Deus Não agora Na boa Quanto chorou Gente Fala sério Não Peraí Peraí Só uma coisa Que eu tava vendo Primeiro ponto Você O Vettel Porque o pessoal Abandonou Na frente dele Eu tenho a impressão De que ele sai Da Fórmula 1 No fim do ano Sai Sai Ah pá Tenho quase certeza É Bom Nove abandonos A gente falou disso O Pérez foi punido também A gente quase não falou disso O Pérez Por excesso de limite Nos blocos Tomou cinco segundos também O que permitiu Ao 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 Sainz Ganhar posição também Não Não A diferença Ele foi quinto O Sainz terminou em quinto O Pérez Terminaria em quinto Não Porque o Pérez Tá mais quinze Se o Pérez Não tivesse uma posição Teria mais dez E o Sainz Terminou mais oito É verdade O Sainz passou Na penúltima curva O Sainz passou O Sainz passou Oito ponto nove O Sainz O Pérez Passou Teria passado Dez ponto zero Só que aí Deu cinco segundos Ele quase Perdeu a posição Pro Gasly O Sainz É Sainz P5 Pérez P6 Sim Eu acabei de falar Foi Foi Não Eu esqueci De uma coisa O Carlos O Sainz Passou O Pérez Na penúltima curva Falei que ele ganhou A posição Realmente ele ganhou A posição Do Pérez Na pista Agora Mas fez uma corrida Uma das imagens Do ano Já A comemoração Da McLaren Pelo pódio Do Norris Foi uma palhaçada Aquilo O mundo inteiro Tentando passar Mensagem de Distanciamento De cuidem-se Todos E eles fazem Aquela farra Que eles fizeram Peça um exemplo Eu sei Rodrigo Eu sei Eu sou torcedor Da McLaren Não vou passar A mão na cabeça De ninguém Apesar de que Rodrigo Estavam todos Estavam todos Com Não sei também Se faz sentido Estavam com o que? Estavam todo mundo De máscara ali também Com aquele capacete Sei lá Não sei Porra Uma fungada daquela ali Com aquela mascarazinha De pano Resolve muita coisa Ok né É Obviamente Também não vamos Passar Agora Agora Aí eu ouvi De outra pessoa Ah mas eles testaram Negativo Para a Thaísia Do teste Até a corrida Alguém desenvolveu E está sintomático Fio Todas as coisas Tem que ser levadas Em consideração Para uma doença Que não tem cura Não tem cura E não tem remédio Aliás Agora o Rodrigo O menino O menino Que não tem Não tem pelos Pubianos Mandando a volta Mais rápida Na última volta Espetacular Cara Isso foi sensacional Cara Eu estou doido Para ver Maquilera No ano que vem Uma equipe Uma equipe Forte Um staff Com motor Condizente Um motor decente Um staff Muito forte Dois pilotos Que No mínimo Vão levar Bom humor Para a equipe Já vai ser O principal combustível Já tem Prozamento perfeito Tem Sim Eles tem O clima O clima Na empresa Vai ser show Com certeza O Woking Não será mais a mesma Eu sei o que vocês Fizerem o Woking No verão passado Fórmula 2 Primeira corrida Vitória de Calum Eilat Com Marcus Armstrong E Robert Wasserman Olha os campeões E vice Da Fórmula 3 Mostrando que Não é só dinheiro Ai não Eles estão riquinhos Os moleque pilotam Pode botar Daqui a uns dois anos Os dois estarem Na Fórmula 1 Do jeito que Essa turma Da Fórmula 1 Anda chata Arrastar os dois Para lá Na segunda corrida Tivemos a vitória De Felipe Drugovic Ele venceu Logo na segunda Corrida dele Na categoria Luiz De Letra E Dan Tictum Completaram o pódio Na segunda prova Pedro Piquet E Guilherme Samaev Tiveram um fim de semana Muito difícil E não fizeram Nada Infelizmente Na Fórmula 3 Primeira corrida Vitória de Oscar Piastri Com Logan Sargent E Alex Peroni Completando O pódio Na segunda prova Lion Lawson Richard Verschor E Cleman Novalak Outro para abrir o olho Anotem o nome dele Cleman Novalak O moleque vai e vem com tudo Enzo Fittipaldi Fez uma corrida Bem honesta Igor Fraga Teve problemas Vários problemas No fim de semana Que minaram Qualquer chance Dele conseguir alguma coisa Semana que vem Tem mais prova Na Áustria Alguém quer falar alguma coisa Ainda da Fórmula 1 Da Fórmula 2 Da Fórmula 3 Só uma coisinha também Rodrigo Alguém reparou Que a Mercedes Ele absorve mais calor E com isso Não, os problemas Os problemas de câmbio Os problemas de câmbio Que a Mercedes enfrentou Na prova Muita gente estava dizendo Que podia ser por causa Da pintura do carro É isso também Vai entender Mas agora Não por causa Que o carro do Stroll Também teve esse problema Sim Não, eu sei Mas também O carro do Stroll Foi problema terminal, né Não, a Mercedes Teve um Nasceu virado pra lua Agora Meio segundo Meio segundo Botando E começou o mimimi Já por causa do DAS Já falaram que Já falaram que é de boa Então Chola mais Se falaram que é de boa Não O pior é que Estão dizendo que o Real Multimarco Vai ter que agora Refazer protesto Na fábrica da Red Bull Porque Ele quis protestar Contra tudo Que a Mercedes Fez nesse fim de semana E esqueceu da própria fábrica Porque a Red Bull Zero Bom Eu só tenho uma coisa A dizer Vocês sabem Porque ele tá lá, né Sim É Tá Obrigado Boa noite Mais alguma coisa, gente Caraca Olha que Não, a Red Bull Só não tá pior que a Raja Que sai com os dois carros Olha que isso Não, mas arrasa na boa O Dini Raja Deve ser assim Alguma apagação de promessa Não é possível Alguma apagação de pecado Olha, se eu comandar Esses pilotos Eu vou pro céu Eu pago meus pecados Eu não vou precisar Reencarnar de novo Não Então mantém Essas duas pragas Porque não é possível Nosso grojão Grojão Pela madrugada Não, me aguarde no zero Alguém quer falar agora Sobre o Protesto A campanha Quer dizer A campanha da FIA Contra o racismo O protesto Simbolizado No ajoelhamento E que seis Descerebrados Não fizeram Aí eu escuto Ah, mas eu não preciso Me ajoelhar Pra ser Contra o racismo Tem um ditado Que serve Pra tudo Na vida A mulher de César Não basta ser Honesta Ela tem que Parecer Honesta Minha mãe fala Direto Eu vou colocar Dos seis Cinco Porque um deles É tão Tipo Dane-se tudo Que tipo Ah, eu não quis ajoelhar Porque eu ia me cansar Mas isso Sim É o Kimi Harkonnen Mas tem um problema Mas tem um problema Nisso Carlos É a gente ficar julgando Só as pessoas Ah não Ele é assim Ah não Ele é assim É o O O resultado disso É um monte de gente Mal caráter Que Infesta Não só É o que a gente É o que falou No site do Grande Prêmio Aquela coisa ainda Do cancro Do Bernie Pergunta Cretina Esses Esses cinco Que não ajoelharam Seis Não, tirando o Kimi Eles tem nome Eu vou ter que inventar Mas não ajoelho Seis Eu vou dar os nomes Max Verstappen Charles Leclerc Carlos Sainz Antônio Giovinazzi Kimi Raikkonen E o Daniel Kivyat E o Daniel Kivyat Vamos lá Um russo Russo esperado Rú Monegasco esperado É Não Finlandês esperado Não pede no Italiano Finlandês esperado Adoro a Finlândia Mas é esperado Italiano Se pegar Se pegar a Itália de hoje Esperado Muito esperado Sim Com o ultranacionalismo deles Holandês Esperado Espanhol Muitíssimo esperado Verdade Verdade Não sei disso Vê se tinha Ele jogou banana Pra jogador no campo Vê se de pé Vê se ficou Algum asiático De pé Vê se ficou Algum australiano De pé Algum norte-americano Sul-americano Não Europeu Ah depois a gente fala mal Ninguém sabe nada Tá Não sou Não sou a favor da campanha Vamos amaldiçoá-los Pelo fim da vida Mas que foi lindo Ver o Verstappen E o Kivet quebrando Foi legal Pena que não quebrou o seis Mas Mas só do carro Ferrari tá ruim A gente já sabe Que o terceiro Vai ficar pra trás Ah cara E semana que vem Tem etapa na Áustra de novo Ah GP da Estíria Frescurada de Europeu De novo Vai ser corrida No Red Bull Ring Tanto pra Fórmula 1 É Tudo bem Entendi Pra não ficar Áustra 2 Bobeira Chase e Carey Aos poucos Vai mudar essa ideia Vai botar a rodada dupla E ficar no mesmo fim de semana Do que fazer esse desgaste todo Que vai ser essa temporada Bom Algo mais de Fórmula 1? Só Acho que há Então vamos lá Porque a gente já estourou oito minutos Temos que correr um pouco Pra compensar esses oito minutos Nos dois próximos blocos Daqui a pouco a gente volta Pro terceiro bloco Não saiam daí Não fechem a janelinha Que a gente já volta E é só